Música Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Em Parintins, um detento confessou que a ordem para matar um sargento da PM no município partiu da facção criminosa Família do Norte. O vídeo foi gravado no final de semana no comando da Polícia Militar Local durante o interrogatório de Frank Pereira da Costa, o moceguinho. De onde que veio a ordem para matar o sargento? No ar, no presídio lá de cima da cadeira de Monaco. Quem é que mandou? O Juvenal. Quem? Juvenal. Fala alto. Juvenal. Juvenal. Quem representa a FDN aqui no presídio de Parintins, quem é? O Mag. O Mag. Frank Pereira da Costa, o moceguinho, estava no regime semiaberto. Ele cumpre pena por ter participado de três homicídios aqui na cidade de Parintins. A sua versão, dada aos militares da ROCAM, coincide com o texto de uma carta anônima que foi entregue na residência dos pais do sargento Fernando Júnior, morto no início do mês. A veracidade do vídeo foi atestada pelo próprio comandante local da PM, Tenente-Coronel Valadari Júnior, que enviou uma cópia ao delegado Bruno Fraga, que preside o inquérito que é a pura morte do sargento PM Fernando Júnior. O doutor Bruno, eu acredito que deve encaminhar, anexado nos autos, mas temos que avaliar também se o Ministério Público e o Judiciário vão colocar esse vídeo, vão aceitá-lo no transcurso do processo. O sargento Fernando Júnior foi morto no sábado 5 de dezembro, num bar do bairro Paulo Correia, zona sul da cidade de Parintins. O autor do homicídio é Arlinson de Souza Alfaia, 25 anos, ou Peninha, que está preso. E olha só, a Manaus Ambiental informou na noite de ontem que hoje será feita a última etapa das obras de manutenção no Complexo da Ponta do Ismael para melhorar o sistema de distribuição e abastecimento de água na capital. A manutenção será realizada a partir das 10 horas da noite desta terça até as 10 da noite de quarta. Por isso, o fornecimento de água nas zonas oeste e sul, área central da cidade e zona norte, deve ser interrompido. A Manaus Ambiental também informou que disponibilizará em casos emergenciais unidades móveis de abastecimento de água para suprir a necessidade de hospitais, clínicas e maternidades. A lista completa de bairros que ficarão desabastecidos e também dos que não serão afetados está disponível no site da concessionária. Nesta segunda-feira, uma audiência pública discutiu como vai ficar a situação das famílias retiradas da comunidade Cidade das Luzes, no Tarumã. Cerca de 300 famílias, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram retiradas da comunidade Cidade das Luzes, no Tarumã. E não ter para onde ir foi o assunto principal da audiência pública que foi realizada nesta segunda-feira. A Anny, que morava no local pouco mais de nove meses, está morando em um abrigo com os sete filhos. O marido dela morreu há dois dias após ter 90% do corpo queimado. Ele era o único que trabalhava em casa, era um pai de família, digno, responsável a todo momento. Segundo o Defensor Público do Estado, a primeira alternativa é o aluguel social. E mais para frente, outras medidas irão ser tomadas no local. O aluguel social é uma das vias, que é a via de maior urgência, onde vamos tentar fazer a inclusão deles através da via judicial. Após isso, certamente vamos buscar responsabilização pelo dano moral social e dano moral coletivo. E, independentemente disso, há uma clara demonstração de violação de direitos humanos, motivo pelo qual vamos fazer representação às Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Agora, as famílias irão aguardar a resposta e esperar. Muitas aqui não têm para onde ir. A Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas emitiu parecer à Justiça Eleitoral a favor da cassação do mandato do governador José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade por Cumpra de Votos. O parecer pede ainda a aplicação de multa aos envolvidos, que inclui a empresária e assessora da campanha de Melo, Nair Blair. A representação foi movida pela coligação, renovação e experiência do candidato Eduardo Braga, ministro de Minas e Energia, denunciando o esquema de compra de votos a favor de José Melo. No início deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu pela manutenção dos mandatos de José Melo e do vice Henrique Oliveira e aplicou uma multa de R$ 100 mil. Os advogados da coligação, renovação e experiência informaram que vão recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral. A licitação dos transportes executivo e alternativo vai ficar para o ano que vem. E quem usa o micro-ônibus tem reclamado do serviço. Tem muita gente que paga mais caro. Prefere o ônibus executivo. Ele é rápido e mais confortável. Os ônibus normais que a gente pega é muito lotado, todo tempo sempre, entendeu? É mais uma opção, então, para a gente. Dona Auxiliadora diz não ter outra opção a não ser pagar a mais pelo serviço. Em vez de eu pagar um táxi, eu pago R$ 4,00 e faço o que eu dependa da minha hora. Na Zona Leste, o transporte alternativo é usado por quem anda pelos bairros onde as linhas convencionais não passam. É bom, melhor do que os ônibus, custa que só ônibus. Mas a maioria dos usuários diz que o sistema precisa ser mais organizado. É bom, mas às vezes eles ficam muito perigosos, porque eles andam muito rápido. Então a senhora acha que precisa ter uma organização? Isso, com certeza. O processo de licitação dos alternativos e executivos está atrasado. Depois de um ano nos planos da Prefeitura, o certame agora que terá a primeira fase concluída. A partir daí, nós vamos divulgar o resultado da primeira fase, já abrindo o segundo envelope. Já tem prazo? A gente pretende fazer isso na semana que vem, mas isso pode atrasar em função do fechamento dessa documentação que está sendo pedida. É, e parece que essa história ainda não terminou não. Na semana passada, a SMTU solicitou aos candidatos à vaga uma certidão de débitos trabalhistas. É necessário que a pessoa não tenha débito com a justiça. Caso haja, é preciso entrar com pedido para aprovação. No entanto, a categoria afirma que mesmo essa solicitação sendo prevista pela lei de licitação pode atrasar o processo, porque a SMTU não pediu esse documento antes. Cerca de 20% das pessoas que trabalham realmente no transporte executivo e do alternativo, existem esses débitos. Então, vai prejudicar uma demanda dos operadores do transporte, tanto do executivo como do alternativo. Segundo a Federação das Cooperativas de Transporte do Estado, há quatro meses, os envelopes foram abertos e os candidatos que não foram aprovados ainda não puderam entrar com recurso. As certidões podem ser entregues até sexta-feira na sede da SMTU em horário comercial. Manaus tem cerca de 500 micro-ônibus, 260 são alternativos e 240 executivos. A licitação quer padronizar esses veículos e limitar a circulação. E olha, as compras de fim de ano se intensificam e para atender melhor os clientes, os lojistas do centro ampliaram o horário de funcionamento. Marcelo usa suas táticas para chamar a clientela a vender e aumentar o salário no fim do mês. A gente traz o cliente, mostra o produto, conversa, indica, mostra, mostra as promoções, entendeu? E o cliente sempre leva. E na hora os clientes entram, escolhem, na loja são tratados com todo carinho e se eles não prestarem atenção, olha, pode sair da loja endividado. A Aline já gastou mais de mil reais só nas compras de fim de ano e os filhos são a desculpa para tantos gastos. Tem que fazer e a criança já viu, não entende, ele não quer saber de crise, ele quer saber que tem e pronto. Para atrair mais clientes como a Aline, que as lojas do centro estão prolongando o horário de funcionamento e fechando as portas às oito horas da noite. E isso em dias normais. No fim de semana e no Natal, o horário pode ser estendido em até duas horas. Dezembro é o mês onde as vendas aumentam em até 40%, mas nessa loja aqui no centro de Manaus, o movimento está abaixo do esperado. E a porcentagem que era para ser maior acabou ficando menor. As vendas aqui caíram em 40% em relação ao ano passado. Caiu. Inclusive nós estamos apostando nas promoções. Nós baixamos muita coisa para que o movimento venha a melhorar. Uma pesquisa da FEComércio mostra que o consumidor manauense pretende gastar em média 416 reais no período natalino. E mais da metade dos entrevistados ainda não sabem o que irão comprar. E são essas pessoas que ainda estão na dúvida do que levar que o comércio está esperando. Até o dia 20 de dezembro, boa parte das pessoas devem receber a segunda parcela do 13º salário. No momento que nossa equipe de reportagem estava no centro, nenhuma viatura da polícia foi vista. E é no meio da multidão que muitos se aproveitam para furtar celular, bolsa, dinheiro, o que der para levar. A polícia militar deu uma melhorada aí só durante o dia. Mas quando é nesse horário que a gente precisa, que é depois das 5 horas, você não encontra, você não encontra viatura, você não encontra policial militar. E a insegurança também está nas paradas. Aqui no terminal da Matriz, apenas dois policiais fazem a ronda. Até então eu estou achando seguro porque a polícia está sempre aí junto, fazendo a patrulha legal. E eu estou achando, me sinto mais seguro assim quando eu vejo a polícia perto, com certeza. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí